Música Olá, o Vida Vivida está no ar. Nosso convidado de hoje é pianista, arranjador e educador. A atuante na história da MPB, pilotou diversas bandas, como o Trio 3D e a Brazuca. Há 20 anos vem se dedicando ao centro musical que leva o seu nome. Aqui ao meu lado, Antônio Adolfo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Quero saber se você está preparado para responder as perguntas da telinha e contar um pouco para a gente da sua trajetória. Estou preparado, é um maior prazer estar aqui com vocês. Um programa que eu admiro muito. Estamos aí, vamos conversar bastante. Então tá bom. Mas antes da gente contar essa história de pura harmonia, vamos saber um pouco mais da vida deste talento da música. O carioca Antônio Adolfo Mauriti Saboia nasceu em Santa Tereza em fevereiro de 1947. Filho do engenheiro agrônomo Humberto Saboia de Albuquerque e da violinista Yolanda Mauriti Saboia, o aquariano Antônio Adolfo é o quarto de cinco irmãos. Começou estudando violino, mas logo passou para o piano. Aos 16 anos, já pertencia ao seleto clube da Bossa Nova, no Beco das Garrafas. Em 1964, participou do musical Pobre Menina Rita, de Carlos Lira e Vinícius de Moraes, com seu conjunto Trio 3D. Em 1967, começou uma parceria com o letrista Tibério Gaspar, produzindo sucessos como Teletema, Samarina e BR-3. Ao mesmo tempo, comandou o grupo Brazuca e participou de diversos festivais. Já em 1977, foi pioneiro ao lançar seu próprio selo, o artesanal. Gravou, então, o disco Feito em Casa e diversos trabalhos. Desde 1985, se dedica à sua escola de música, o Centro Musical Antônio Adolfo. Publicou diversos livros didáticos em vários países. Recebeu dois prêmios Charco. Casado há 30 anos com Ana Luísa Jovem, Antônio Adolfo é pai da jornalista e cantora Luísa Saboia, de 22 anos, e da também cantora Carol Saboia, de 28. E vovô Coruja, da neta Amanda, de 2 anos. Ultimamente, Antônio Adolfo também vem se dedicando ao instrumento que o iniciou na música, o violino com o qual pretende gravar seu próximo CD. Ai, que lindo! Esse tema vai estar no seu próximo CD? Olha, essa é uma música do Jacó do Bandolim. Eu acho que o Bandolim tem muito a ver com o violino, porque a afinação é a mesma. E o Jacó também tem muito a ver comigo, porque, no caso, o instrumento que ele estudava, que era o violino, ele não era, assim, tão fã do instrumento. Tanto é que ele pegava o palitinho de fósforo e ficava tocando assim, e virou um grande bandolinista. Eu comecei com o violino, me tornei um pianista, e agora estou voltando, assim, por livre e espontânea vontade, que naquela época era, assim, mais ou menos, não digo obrigado, mas induzido a tocar o instrumento, eu e meu irmão, porque até minha mãe era violinista, mas a minha avó que falava, vocês têm que ser violinistas, têm que ser violinistas, mas a gente queria jogar bola, assim, na rua, apesar de eu nunca ter me tornado um futebolista, e sim um pianista, um músico. Mas, não sei, talvez, no próximo disco, eu grave alguma coisa com violino, e, certamente, acho que esse tipo de repertório cabe muito bem. Você começou cedo, né, a tocar o violino, o piano, e, já aos 16 anos, como profissional, entrou para o saleto grupo Beco das Garrafas, e eu queria que você me contasse como é que foi essa experiência para você. Aquilo foi uma grande escola, na verdade, porque a gente tinha ali craques tocando todas as domingueiras no Little Club, você via ali o Maestro Cipó tocando o Aurino, Juarez Araújo, você via o Vitor Manga na bateria, tinha o Marinho no contrabaixo, e, às vezes, viam músicos convidados de fora, assim, que quando vinha um músico de jazz ao Brasil, certamente que dava uma canja lá na jam session, aos domingos. E, depois de lá, tinha as esticadas, né, a gente ia, assim, para a casa de alguém, para um clube, continuava o som, porque a gente era fissurado por tocar. E você foi convidado a entrar nesse grupo? Não, a gente ia entrando, assim, sem ser percebido, sem ninguém perceber. E vocês tocavam os instrumentos? Não, porque só tinham craques mesmo, realmente. E tocava... Quem que fazia parte dessa patota de vocês? Pois é, esses que eu falei, que tocavam muito, assim, e até gente, assim, como o Jorge Ben, de vez em quando ia dar uma canja lá. Olha, que legal. Ele apareceu ali, o Jorge Ben. Foi também? Foi, foi. Todo mundo... É por isso que eu digo que era uma escola, né? Aham. E era muito, assim, seleta, tinha uma seleção, assim, eles não deixavam entrar qualquer um ali. Então, por isso que o pessoal chamava de um clube fechado. E tinha uma história também que você era menor de idade, também não podia nem entrar no clube. E aí dava um jeitinho de entrar, não teve uma história dessa? Esse que tocava aos domingos, que tinha jam session aos domingos, podia, porque era censura livre nesse sentido aí. Podia entrar qualquer... Ah, então tá. Mas aí eu comecei a ser convidado para tocar à noite mesmo, no próprio Beco das Garrafas, né? Que era onde tinha esse metal clube, tinha o Bottas. E aí eu tinha 16, 17 anos, tinha que ter autorização dos juízes menores, que naquela época só podia, com 21 anos, trabalhar de noite. Nossa, então foi bem precoce mesmo, conseguiu entrar e se apresentar. E você sabe quem foram meus padrinhos de música? Você acha que eu fui um privilegiado? Eu tive como padrinho o Carlos Lira, que é um... Nossa, que você até fez uma participação para o espetáculo dele, Pobre Menina Rica. Pobre Menina Rica, dele com o Vinícius Moraes, e a que eu chamo de madrinha foi a Leninha Andrade. Olha só, a Leninha Andrade no Beco das Garrafas e o Carlinhos Lira na Pobre Menina Rica. Olha, e na Pobre Menina Rica você estava já com a sua banda Trio 3D? Foi ali que nasceu o Trio 3D. Foi a partir desse convite para você participar da Pobre Menina Rica que você formou essa banda? Exatamente, porque foi chamado Nelson em Bateria, o Cátio, que era um argentino, tocava contrabaixo, Cátio Pomar. E aí, então, a gente, nas horas vagas, ensaiava os temas do Trio, né? E logo conseguimos um contrato na RCA Vitor, a gravadora da época. Acho que foi tudo muito precoce. E no disco a gente convidava outras pessoas também. Então o Trio tinha uma extensão, assim, por exemplo, Claudio Roditi foi convidado para gravar o primeiro disco. O Bete Carvalho. O Bete Carvalho foi depois. Teve o Arise e o Rabin, que depois se tornou um desenhista industrial. Aí depois, numa outra formação do conjunto 3D, que aí já era conjunto, tinha Bete Carvalho, como você falou, o Elinho Delmiro, o Manuel Guzmão, o Eduardo Conde. Tinha sempre uma pessoa convidada, né, com vocês? Sempre, a gente. E a gente, às vezes, se infiltrava também naqueles programas da Jovem Guarda, Filma da Mossa. Mas aí eu já era profissional, já era chamado mesmo para tocar. Vamos responder uma curiosidade da telinha? Vamos. Então vamos. Gostaria de saber de você, como foi para você tocar na banda da Liz Regina? Bom, isso foi um convite também muito honroso, porque a Liz Regina sempre foi o máximo, né? Acho que ela foi, talvez, a maior cantora do Brasil. E ela me convidou para substituir o Luiz Carlos Vinhas. Na época, o Luiz Carlos Vinhas estava saindo do grupo e me convidou para fazer uma excursão na Europa. Na Europa. De cara, assim, já foi a Olimpíada de Paris e... Ai, que legal. Foram três excursões diretas, assim. Na Europa inteira. Inclusive, gravamos um disco na Suécia. E você como pianista. Eu como pianista. E ela gravou um disco na Suécia com o Tute Stilman. E na banda tinha o Menescal, tinha o Wilson das Neves. Só a Fera também. Erlon Chaves, só a Fera, João Di, Hermes. Gente, muito boa. Foi uma experiência maravilhosa. Mas a Elie Regina, acho que ela sintonizava muito com os músicos. Tinha uma voz maravilhosa, uma divisão rítmica fantástica. Uma grande cantora em todos os sentidos. Uma ótima companheira. O dia que eu saí do grupo, que foi uma choradeira danada. Ai, com certeza. Eu continuo amigo dela. Se despedir, assim, é sempre complicado, né? Você dar um adeus. Acabou que eu saí do grupo para formar o meu grupo Brazuca. Que também foi um sucesso, né? Foi um sucesso. Então, a história da Brazuca, a gente deixa para o próximo bloco, porque o Vida Vivida vai dar uma paradinha, mas a gente volta já. O Vida Vivida está de volta, conversando com o Antônio Adolfo. E como é que foi essa história da Brazuca? Como é que surgiu a Brazuca? Eu já queria fazer músicas com letras e canções, né? Então, comecei a fazer a parceria com o Tibério e Gaspar. E aí, de cara, veio o sucesso do Samarina, com o Wilson Simonal, no Brasil inteiro, depois foi exterior. Que o Tibério... Foi até... Acho que foi a ideia dele. Nossa, não sei de quem foi, quem falou primeiro. Mas foi o seguinte, que a gente deveria ter um grupo musical, já que eu era músico, compositor, arranjador também, que interpretassem as nossas músicas. Então, teriam que ter cantores. No caso, naquela época estava muito sucesso o grupo de Sérgio Mendes, no Brasil 66. Então, a gente fez uma coisa mais ou menos naquele estilo, com duas cantoras, e tinha baixo, bateria, guitarra, e... Piano elétrico. Piano elétrico. Tinha baixo, bateria, guitarra e duas cantoras. E aí, cantavam as músicas da Bazuca, inclusive o Juliana, que foi... Ganhou o segundo lugar no Festival Internacional da Canção. Como é que foi isso para você também? Tô no Entornado, com o BR3 e o Trio Ternura. Já depois, aí começou. Aí a dupla... O grupo começou a fazer muito sucesso, muitos shows. As meninas super charmosas. Depois, teve outra formação. Saiu uma das meninas, entrou um cantor. Ficou um cantor e uma cantora. E a gente viajava muito. E festival. O festival foi a grande projeção. Como é que era esse festival? Tinha duas fases, né? A fase nacional e a fase internacional. O Festival Internacional da Canção, que começava com a fase nacional, e todos os grandes compositores prestigiavam o festival nessa época. E depois, quem ganhasse ia para a segunda fase. É, no primeiro lugar, né? Juliana foi segundo lugar, mas o BR3 foi primeiro lugar. Foi primeiro lugar. Com o Tony Tornado e o Trio Ternura cantando. E aí foi para a fase internacional. Ficou em terceiro lugar. Depois dessa fase de Bazuca, festival e tudo mais, eu me retirei um pouco, assim, do meio musical profissional e fui estudar música na França. E aí fui estudar um pouco nos Estados Unidos também. Quando eu voltei ao Brasil, aí fui continuando estudando, né? Com Guerra Peixe, nesse momento. Estéreos Clia. E aí eu comecei, de repente, a fazer música instrumental de novo. Quer dizer, o início meu, que era instrumental só na época do Beco das Garrafas, voltando já dessa forma mais amadurecido, já depois de ter feito sucesso comercial também. Já era uma pessoa conhecida, assim, de dar autógrafo na rua. Olha, que legal. E aí a gente começou, eu comecei a fazer um grupo instrumental, lancei o Feito em Casa, que foi um disco independente. É, esse foi em Nightstone, né? Foi a primeira vez que teve uma produção independente. E você que fez realmente o disco, gravou, distribuiu, pelo seu selo. O movimento começou a partir disso aí. O movimento de produção independente, que aí foram vários, né? Danilo Karim, Lula e Lucinha, Francisco Mário, Arrigo Barnabé, Boca Livre, enfim. E foi um sucesso. Foi um sucesso. Foi um sucesso. Você vê que foi tão sucesso, que hoje, inclusive, a maior parte dos cantores, dos músicos, lança os discos de forma independente também. Eu acho que é a forma que você sente liberdade para fazer a música que você quer, e você é dono do seu copyright, então você pode lançar quando quiser também, grava as músicas que quer, isso aí. E você continua fazendo a produção independente? Continuo, e hoje eu tenho uma associação com outro produtor independente, que é a Quarupi, que distribui meus discos. Eles colocam nas lojas e tudo. Recentemente até eles colocaram o Feito em Casa em CD, né? Distribuíram agora. Mas a produção continua sendo minha. Nesse selo artesanal, o título de selo. Que é o seu. É o meu selo. Tem gente querendo saber mais sobre você. Vamos para mais uma telinha? Vamos ver. Então tá bom. Antônio Adolfo, você produziu temas para as novelas da Rede Globo. Quais foram os mais marcantes? Olha, aquela época, quando começou a Rede Globo, vieram as novelas. A primeira foi Véu de Noiva, e aí eu tive uma sorte, eu com o Tibério, de ser chamado pelo Nelsinho Mota, inclusive, que era o produtor musical, para fazer uma música que era servir o tema de amor, entre a Regina Duarte e o Cláudio Marzo, que eram os artistas principais da novela. E a gente fez nada mais, nada menos que Teletema, que veio ser um sucesso enorme até hoje. Tem sido regravada. Depois fizemos para várias novelas, assim, Na Terra Comum no Céu, Verão Vermelho, fizemos para Manequinha. E sempre na parceria com o Tibério, Gaspar? Sempre parceria com o Tibério, é assim. E como é que começou essa parceria? Começou justamente com aqueles encontros na casa da Beth. Aí vocês foram introduzidos um ao outro, apresentados? Isso, aí a gente ia para a casa do Tibério, tinha um piano lá, a gente tocava, ele ia fazendo as letras, eu dava um palpite, às vezes na letra, ele dava um palpite na música. E acertou em cheio, né? Foi uma dupla de muito sucesso. Com certeza. Tem gente querendo saber mais. Vamos para mais uma telinha? A música brasileira para o cinema brasileiro, o que você, quais são suas ideias? O que deveria ter que ainda não tem? Isso tudo depende de incentivo. Com certeza. Se você sente que, de repente, o cinema está incentivando a música, então os músicos vão se dirigindo para aquele sentido e começam a fervilhar alguma coisa, assim, realmente boa, assim, de qualidade. E tem muitos compositores bons que fazem coisa para o cinema. Inclusive, eu já fiz algumas trilhas. O último que eu fiz foi Sonho Sem Fim, do Laura Escorel, grande cineasta. Eu adoro fazer música para cinema, pena que tem pouco filme para fazer. Então a gente vai dar uma paradinha para o intervalo, mas o Vida Vivida volta já. Não saia daí. O Vida Vivida está de volta com o último bloco do Papo com Antônio Adolfo. Vamos saber mais uma curiosidade do povo? Então vamos para uma telinha? Eu sou Kari e eu gostaria de saber qual a sua participação na formação dos alunos do seu centro musical. Bom, no centro musical, há 20 anos eu tenho me dedicado a ele. Eu acho que o principal de lá, que a gente tem ali, é abrir um espaço onde as pessoas vão aprender música, sem posições de estilo, a gente tem a liberdade para escolher que tipo de música querem aprender. E eu acho que se vale muito da minha experiência também, não só os professores, mas os alunos também, porque eu tento passar para os alunos o que eu não tive na época que eu estava me formando. Então, isso inclusive me obrigou a lançar vários livros. Sete livros, né? Sete livros aqui no Brasil e dois lá fora, que são mostrando caminhos novos como a pessoa pode aprender música. Porque sempre, isso é uma coisa muito recente aqui no Brasil, o ensino, vamos dizer assim, da música popular. Não gosto muito de falar assim, separar popular do clássico, mas realmente o ensino de música, dessa forma é uma coisa recente no Brasil. Não é como assim o ensino tradicional que tem na Escola Nacional de Música, por exemplo, que já é uma coisa que tem séculos, assim, o ensino tradicional. Mas a gente faz uma coisa aberta ao estilo que as pessoas gostam de tocar. E procurando também formar profissionais, profissionais para, sei lá, fazerem trilhas sonoras, que a gente acabou de falar aí, para tocar com um artista, gravar seus discos. Você então junta a música brasileira com a tecnologia diferente, com essa técnica diferente que então é na sua escola? Com a técnica, você falou certo, a tecnologia também, que a gente hoje em dia ensinar música sem ter tecnologia não é tudo, né? Porque realmente a gente precisa dessa tecnologia para gravar os DVDs, para gravar os CDs, para editar as coisas, que nem aqui para se fazer um programa de televisão, tudo com tecnologia, computadores, câmeras e tudo mais. Então isso ajuda muito, mas sem dúvida o que mais ajuda é a paixão que o aluno tem ou terá pela música, entendeu? Acho que é essa paixão que faz a gente se tornar músico. E as suas duas filhas são cantoras, e elas, desde pequenas, cantaram? Você influenciou também? Desde pequenas. Eu me lembro eu dirigindo no carro e uma mulher, assim, indo para Miguel Pereira, por exemplo, e atrás as duas fazendo vocal o tempo todo. Ai, que gracinha. É, a Safina Addison, a Luísa, que é também jornalista, se formou na faculdade da cidade, inclusive. Olha, que legal. E a cantora, e a Carol, Carol Saboia, que já é conhecida por vários discos no Brasil. Ela tem vários CDs, né, gravados já. Inclusive, dois para o Japão, tem um agora sai desse ano. Faz sucesso fora também. A particularidade é que nesse último disco que ela fez para o Japão, ela abre com a minha música, com o Samarina. E ficou uma gracinha com ela, cantando a música. Você parece um pai coruja, você é um pai coruja. Super coruja também, com duas filhas e uma netinha, lindo, para que mais? Uma mulher maravilhosa, tudo certo. E a Carol até canta com você no seu, tem um CD, seu que ela participa em várias faixas do CD, né? Ela já deu umas canjas em dias que eu lembro, mas eu acho que não dá muito certo isso, não. Quer dizer, deu certo sim, porque eu ganhei o prêmio Char, foi na música que ela cantou, né, Cristalina. E, mas, às vezes, assim, ela falava assim no estúdio, e ela cantando super bem, chegava assim, tá bom, já, tem que ir embora, tem que ir embora, tem que ir embora, tem que ir contra aí, tem que fazer alguma coisa. Então, quer dizer, aí, eu não podia ficar dizendo assim, tem que ficar aí, porque é acostumado assim, né, essa relação com o pai, né, assim. Eu acho bom ela ter o trabalho dela separado, às vezes eu participo também, com o maior prazer, mas ela tem a carreira dela, tem a minha também, eu adoro o que ela faz. E até, inspirado nas suas filhas, você foi também o pioneiro com os musicais aqui, os teatros musicais que você fez, como Passa, Passa, Passará, e agora com uma netinha, você acha que você vai também inovar, vai fazer, tem algum plano para você também agradar a netinha? Essa questão dos musicais, porque elas eram as filhas pequenas, a gente tinha muito teatro infantil no fim de semana. Aí, veio a ideia, por que não fazer um musical infantil? A gente fez dois, e o terceiro, que acabou que elas já estavam crescidinhas, a gente não chegou a lançar, assim. Mas fizemos dois, o Astrofolias e o Passa, Passa, Passará. Foi um muito sucesso também. Eu não sei, a netinha é uma paixão total, ela está com quase dois anos. Gracinha. Amanda. Mas, não sei se eu vou fazer uma peça infantil ou um DVD, quem sabe. E você também agora mudando um pouquinho, improvisando aqui também um pouquinho, você lançou um álbum chamado Puro Improviso. O que foi o Puro Improviso? Como que aconteceu? Puro Improviso é uma experiência, assim, eu digo, corajosa, ao mesmo tempo muito enriquecedora, de chegar no estúdio ou chegar num show sem saber o que vai tocar e você começa a criar de uma nota, duas, três, quatro, daqui a pouco você está fazendo uma composição na hora e aquilo flui conforme o momento, uma coisa, assim, experimental, entendeu? Não sei se dá para tocar no rádio. Eu, eu particularmente, acho que daria, eu deveria rádio vir a tocar esse tipo de música, porque a música, eu acho, muito profunda, porque reflete o momento que você está, você tem que estar numa concentração muito grande, inclusive, antes de show, eu não gosto de ficar conversando muito com as pessoas, e para fazer Puro Improviso, então, você tem que estar realmente totalmente concentrado para criar. Isso tem que dizer que... Aproveitando esse improviso, a gente vai pedir para você dar uma improvisada e também tocar uma música para a gente com o seu violino, você poderia? Eu toco, mas lembrando sempre que eu sou um amador do violino. Não, não, está longe de ser amador. Mas eu amo o violino. Com certeza. E o piano realmente é o meu instrumento da minha vida inteira, acompanha, esse sim eu me considero competente no que eu faço. Mas agora a violina eu estou brincando, mas estou apaixonado. Como você colocou um instrumento na frente, já está sabendo. Nessa altura dos acontecimentos, pegar um instrumento novo é uma coisa, assim, estimulante, né? Muito estimulante. Com certeza. Talvez você toque uma música minha, que o pessoal conhece o Samarina. Isso. É com o som de Samarina que a gente se despede. Este foi o Vida Vivida de hoje. E se você quiser mandar alguma sugestão para o nosso programa, envie um e-mail para tvuniversidadecomc.edu. A gente quer agradecer as pessoas que participaram da telinha. Antônia Adolfo, muito obrigada pela presença. Até o próximo Vida Vivida. Tchau. Muito bom. Muito bom. Uuuuuh!